Música Poder seguir o coração E a sorte de ser O caminho que o destino escolheu Se eu puder tocar seu coração Colocarei em tudo o que a vida me deu Deixe que eu siga o coração Que eu sinta seu calor Custe o que custar Minha vida seguirá pra vingar O grande sonho De vencer o tempo e de cá Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Sim, sou feliz Tenho um amor para brindar Estou em Paris Que não se cansa de sonhar De tentar De sonhar Se eu puder tocar seu coração Tocarei em tudo o que a vida me deu Deixe que eu siga o coração Eu sinta o amor Sou um amor para brindar Que não se cansa de sonhar De tentar De sonhar De sonhar O grande sonho De vencer o tempo e de cá Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Sim, sim Sim, sou feliz Sim, sou feliz Tenho o amor para brindar Venho no ano para brindar Sou um país Que não se cansa de sonhar De sonhar De sonhar O grande sonho De vencer o tempo e de cá Vem, toma conta de mim Tenho o começo escondido em cada fim Vem, toma conta de mim Vem, toma conta de mim Vem. Disciples土 Vem, toma contaipa Vem, toma conta appa